Boa tarde para você, você plantonista, bem-vindo à TV Plan, dando sequência aqui na nossa programação ao vivo. Você que acompanhou há pouco o Manhã Show na Band FM. Aliás, fica o convite para você que ainda não acompanhou o Manhã Show lá nos 90,3, programa transmitido simultaneamente aqui pela TV Plan no canal 47 e 51.1 em HD, isso de segunda a sexta-feira. Amanhã, lá no Manhã Show, nós teremos a receita do fim de semana, bombástica a receita. Vocês vão gostar, é muito super fácil de fazer. Está aí o desafio para vocês. Lembrando que tem até o faqueiro, que é o oferecimento lá da drogaria americana. Amanhã, às 9 horas da manhã, comigo e também com a Luciana Abreu. Lembro que hoje também, dia do TBT, e à noite não tem nada de TBT não, tem a Plantão 47 também, ao vivo, a partir das 7 horas da noite. Ontem, aniversário de Poços de Caldas, não tivemos a edição ao vivo aqui do Plantão da Tarde, mas trouxemos a edição especial do Plantão. Há muito tempo, há muito tempo não exibíamos uma edição especial do Plantão 47. O tema de ontem foi a segurança pública, recebi o Baruque e também o Bruno Cafeiro, eles que são responsáveis pelo presídio lá de Botelhos. Faz um trabalho sensacional, falamos de segurança pública, falamos desse momento em que a crise carcerária toma conta de alguns estados do nosso país. Temos muito que avançar ainda, mas foi extremamente esclarecedora a participação deles lá no Plantão da Tarde, do Plantão 47. Se você não pôde acompanhar, é só entrar no Facebook da TV Plã, viu? Pode colocar aí pra gente, tropa de lindos, esse tem como. facebook.com.br tvplanweb. Você que ainda não seguiu, você que ainda não curtiu, dá aquele like lá, aquele joinha na nossa página. Por quê? Porque você fica sabendo de todas as notícias aqui de Poços de Caldas e da região. Sem contar que você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, tá certo? Tá aí, ó. facebook.com.br tvplanweb. Também no WhatsApp, esperando a sua participação. Olha, só foi registrada, gente, uma perseguição nesse fim de semana. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Imagens aéreas, a aeronave da Polícia Militar, a Sexta Brave e uma ocorrência ontem aqui em Poços de Caldas. Vou contar pra vocês como terminou essa ocorrência. No Plantão da Tarde de hoje, você também acompanha. Adolescentes são roubados e agredidos após um show realizado neste feriado em Poços de Caldas. Mais um caso de importunação sexual é registrado na cidade. A ocorrência aconteceu no bairro Santa Augusta. Cadetes dos Bombeiros realizam treinamento na Serra de São Domingos. Tem muita coisa pra contar. Fecha na 1 comigo, tropa de elite. Porque após os dias de conscientização do outubro rosa, chega a vez do novembro azul. Esse é o mês dos homens, gente. É o mês dos homens, é o mês da conscientização, que é extremamente importante pro público masculino. Pra abordar esse assunto, eu recebo daqui a pouco, no Plantão da Tarde, o cirurgião oncológico, Dr. Bruno Luiz Galvão. Mande a sua mensagem aqui no WhatsApp, que tá disponível pra você. Quero você perguntando aqui no Plantão da Tarde, tá certo? Teve perseguição ontem, como eu trouxe aqui nos destaques do programa. Em plena quarta-feira de feriado, aniversário de Poços de Caldas, a polícia foi... Olha só essa imagem que impressionante. Imagem da cesta brave, muitas viaturas. Isso aí é próximo à delegacia da polícia civil. Foi ali que esse caso terminou, hein? Isso tem a ver, gente, com um motociclista. Ele teria desrespeitado a ordem de parada, e aí deu início a uma fuga. Virou uma perseguição aí em vários pontos da cidade. Tático Móvel Aviação é garantia de notícia no Plantão, hein? Passaram rádio, solicitaram o apoio da aeronave, e aí, gente, com esse apoio foi fundamental porque eles tinham ali o acesso onde o motociclista nas ruas que ele entrava, ali na zona leste da cidade. As viaturas saíram atrás do suspeito enquanto a aeronave mantinha aquele contato visual com a motocicleta. Bom, após percorrer várias ruas da zona leste, a moto foi abordada, olha só que impressionante, Avenida José Remílio Présia, próximo da Delegacia da Polícia Civil. Não tinha lugar melhor para ser abordado, né? Próximo à Delegacia da Polícia Civil. O motociclista foi detido e teve o veículo apreendido. A PM não informou o motivo da fuga, mas fato é que desrespeitou uma ordem de parada da polícia, isso não se faz e agora vai ter a chance de se explicar com a justiça. Mas parabéns aí. Nós não tínhamos ainda mostrado aqui nas edições do plantão, dos plantões, é verdade, uma perseguição dessa. Você vê a importância de ter aqui no nosso município uma aeronave da Polícia Militar. Se não fosse essa aeronave, dificilmente, porque é difícil você ir num veículo, a culpa é uma motocicleta. É muito difícil, né? E ali a aeronave fez toda a diferença. E teve um moto entregador, gente, que ficou ferido em um acidente com um automóvel na noite da última terça-feira, rodovia AMG 1545. Vejam só vocês, essa aí é a motocicleta, é isso? O automóvel teria invadido o local, não prestou socorro, a motociclista ficou bem ferido nessa história aí, viu gente? A vítima contou que teria, né, estava trabalhando, teria ido fazer uma entrega de lanche em um condomínio próximo à rodovia. Quando ele estava retornando, segundo a PM, na altura do quilômetro 2, um veículo Golf de cor prata teria forçado uma ultrapassagem. Consequentemente, ele teria fechado o motociclista, que perdeu o controle e acabou saindo da pista. Ele recebeu atendimento médico na Santa Casa e ficou em observação. Ele teve que passar por vários exames, até raiz X, porque havia suspeito de uma fratura no ombro esquerdo. A moto foi liberada a um amigo da vítima, o causador do incêndio, infelizmente, do acidente, me perdoem, não foi localizado. Agora, fala a verdade, quantos casos nós temos aqui em Poços de Caldas de pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito e abandonam o local do acidente? São dois crimes aí, um. E por falar em acidente, olha só, vamos lá para o Jardim Hortência, Zona Leste da cidade, infelizmente, mais acidentes, começo da tarde de ontem, uma motorista estaria no carro dando um gol. Quando, né, foi uma colisão entre dois gols, é isso? Foi uma goleada, então, na Zona Leste. Deixa eu ver, olha só a frente, hein, pelo amor de Deus, foi uma colisão frontal, vejam só vocês, tinha uma caminhonete, fechou um desses dois veículos. Nenhuma caminhonete acabou fechando um desses dois veículos, inclusive, ele teve essa versão confirmada, né, ele disse ainda, pode passar para mim, Marcinho, que o carro teria perdido o freio, por isso, os carros acabaram batendo de frente. Vejam só vocês, foi um acidente de pequenas proporções, né, no local, somente danos materiais, não houve acordo, viu gente, entre as partes, quanto ao pagamento dos danos, né, causados nos veículos. O jovem de 23 anos que causou o acidente, relatou que não tem habilitação, né, foi constatado também que o veículo se encontrava com licenciamento atrasado. O veículo foi removido ao parque do Detran, né, temos aí infração de trânsito também, né, duas no caso, veículo com licenciamento atrasado, e o motorista inabilitado também. Aí fica difícil, hein? E olha só, teve mais ação da Polícia Militar, Rua Jurandir Franco, Parque Vival de Leite Ribeiro, o que aconteceu lá, pessoal? O que aconteceu lá? Roubo, é isso? As vítimas, prestem atenção, estaria em um show, nós tivemos um show aí, foi uma barulheira danada, hein, gente, foi uma barulheira, muita gente reclamando, moradores ali, da Zona Leste da cidade, Zona Sul também, reclamando bastante, hein? Muitos moradores reclamam, recebem muitas mensagens hoje, lá na Band FM pela manhã. Nesse caso aí, as vítimas estariam retornando do show, a pé, é isso? Estavam retornando a pé do show. Dois indivíduos, aparentemente, saíram do outro lado da rua, e vieram em direção às vítimas. O pessoal percebeu ali que a situação não estava boa. O que eles começaram a fazer? As vítimas começaram a acelerar ali os passos. Só que em determinado momento, uma das vítimas acabou se aproximando, um dos suspeitos acabou se aproximando das vítimas, e ele acabou levando um chute nas costas. O segundo autor ficou observando, observando, de longe, sem agredir. Imagina só duas pessoas, você está voltando de um show, você está voltando de um show, e de repente aparecem dois suspeitos do nada, e vêm para cima. É muito comum isso em shows aqui em Poços de Caldas, viu, gente? A vítima relatou que o autor, que havia começado ali as agressões, chegou questionando ele, chegou a primeira vez, ele não questionou, ele chegou agredindo, chutou as costas dele, desferiu um soco no rosto também, inclusive a vítima teve ali um corte no lábio inferior. Os autores pegaram uma pochete, que estava na cintura da vítima, dentro da pochete, haviam dois celulares, e cerca de 30 reais. Bom, as pessoas estavam assustadas, né? Como o show estava já terminando, tinha muita gente passando por ali, eles pediram ajuda, só que nesse momento ninguém parou, né? Eles não receberam ajuda de ninguém. Ligaram para a polícia, através dos 190, os militares saíram em busca dos suspeitos, só que também sem sucesso, né? Tem que tomar cuidado, né, gente? A melhor coisa é ligar para um serviço de aplicativo, mas tentar nunca sair a pé depois de um show, ainda mais durante a madrugada ainda. Na verdade, a gente até escolhe. Aqui no plantão dá para a gente escolher a quantidade de ocorrências que tem, né? Às vezes a pessoa está andando aqui no centro da cidade durante a madrugada e ela é assaltada, é agredida, é muito comum isso. Muito comum. Então tem que tomar cuidado, né? A gente tenta se precaver, nunca andar sozinho, sempre ali com mais de duas pessoas, porque bandido tem para tudo quanto é lado. O maior Black Friday da história está chegando na Setaneja Eletro, hein, gente? É, o pessoal está o ano inteiro planejando para oferecer para você os melhores preços. É, tem os... Olha, posso garantir para você. Setaneja, ali na Francisco Salles 555, de frente ao Terminal de Linhas Urbanas, tem um time de vendas preparados para lhe atender, hein? Lembrando que tem o e-commerce também, hein? É só você acessar o casacetaneja.com.br. Vamos à previsão do tempo aqui no plantão. De ensolarado em Poços de Caldas, choveu muito durante a madrugada, hein, gente? Aliás, falar em chuva, tem previsão de pancadas de chuva para o fim da tarde de hoje. A mínima é de 17 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar varia entre 52 e 92%. Em Bandeira do Sul, a mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. Dia de sol com algumas nuvens. Chuva também durante a noite. Já em Andradas, a mínima será de 16 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar varia entre 53 e 90%. É primavera, né, pessoal? Mas choveu muito aqui durante a madrugada, hein? Choveu muito aqui durante a madrugada. Quantos casos de importunação sexual nós contamos nessa semana? Foram quantos? Marcinho está lembrando aqui três, é isso? Três só essa semana. Tem mais um, gente. Não é RPTEC, não é TBT, não, né? Não é TBT. Só nessa semana, como eu disse, foram três casos. E aí fica aquele questionamento, né? O que está acontecendo aqui na nossa cidade? Pode seguir, Marcinho. Pode seguir o caso. Aí não tem problema, não. Porque um vizinho está sendo acusado de importunação sexual. O caso teria acontecido no bairro Santo Augusto. Eu não vou nem citar a rua aqui para não expor muito. A questão é uma só. A vítima é uma mulher de 32 anos. Ela relatou para a polícia militar que saiu de casa para levar o cãozinho para passear. E aí o que aconteceu? Ela encontrou com o vizinho. Encontrou com o vizinho. O vizinho estaria próximo à garagem da casa dele, que fica ali ao lado da residência. Ela contou que andou até o final da rua e quando ela retornou, ela se deparou com o autor, despido, é isso? O rapaz estava sem roupa, é isso? O rapaz está maluco, não é possível. O rapaz estava sem roupa olhando para a vizinha? Pelo amor de Deus, hein? A vítima gritou ali com o autor e... Estão correndo, é claro. Vai ficar esperando, vai estar correndo. Foi em direção à casa dela. Isso era noite, viu, gente? Não era dia, não. Ela teria apagado as luzes do imóvel. E uma testemunha também acabou acompanhando toda essa ação. Ao chegar no local, a polícia militar foi acionada. Tentou estabelecer contato com o suspeito, só que ele não foi encontrado. Semana nós tivemos um no transporte público também. Teve uma, no caso, Santa Rosália, semana passada. Enfim, tem acontecido muitos casos aqui em postos de casa. Agora, imagina só, você não pode levar o cachorro mais na rua? Né, Marcinho? Já pensou? Pô, que coisa desagradável isso, né? Ainda a segunda vítima. Essa não teria sido a primeira vez, né? Mas esse vizinho tem que chamar a polícia pra ele, gente. Se não foi a primeira vez, será que não fez outra ocorrência? Ela foi orientada pelos militares. Aquele velho detalhe, né? Tem que tomar cuidado e tem que ficar de olho, né? Agora, a polícia tem que pegar esse rapaz aí pra ele se explicar, né? Vamos pra Andradas agora. Tem um vídeo de um atropelamento, gente. De uma dentista, né? Vejam só vocês. Isso foi Andradas? É isso? Olha isso, gente. Isso foi Andradas? Que que é isso, gente? Dá uma olhada aí. Essas imagens foram... Tá bombando nas redes sociais essas imagens aí. Vejam só vocês, gente. Que tamanho de pancada. Esse carro entra nesse poço de combustível em alta velocidade e atinge duas pessoas. É um casal, né? É um casal. Vejam só vocês. O rapaz ficou debaixo do veículo. Ele ficou debaixo do veículo. O caso aconteceu no bairro Santana, em São Paulo, na noite do último sábado. A dentista, ela é de Andradas. Ela é andradense. Trata-se de Loiana Corrade, de 25 anos. Ela e o namorado dela caminhavam nessa calçada. Esse caso... Gente, só lembrando. Ela é moradora de Andradas. Só que eles estavam em São Paulo. É perceptível que... Eu acompanhei essa imagem. Esse carro não deu nem seta para entrar no posto. Não deu nem seta para entrar no posto de combustíveis. Literalmente, ele veio... Pressupõe-se que o motorista tem... Olha lá, você veio e não dá seta. Parece que eu... Não sei se dormiu no volante. Não sei se dormiu o volante. Mas ele nem seta para entrar. Ele veio em uma avenida movimentada. Muitos carros atrás dele. E do nada, ele vai e atropela esse casal. A Loiana, gente, teve fratura do FEMA. Ela quebrou três costelas e teve também o pulmão perfurado. Ela passou por cirurgia em um hospital em Guarulhos. E o namorado dela teve apenas ferimentos leves. O motorista do veículo, responsável pelo acidente, né? Ele estaria embriagado. Ele foi preso em flagrante. Pagou fiança. E foi liberado. E ele se negou a fazer o teste do etilômetro, viu? Não quis fazer o teste do bafômetro. Mas é perceptível. Ele não dá seta. Não dá seta. O cara certamente veio ali já meio que apagando o volante. E acabou atropelando essa andradense que estava lá em São Paulo. Que coisa, hein, gente? Esse vídeo viralizou. Vamos falar aqui de algumas cidades do sul e sudoeste de Minas. Passos, São Sebastião do Paraíso, Três Pontas e Alfenas. Essas cidades foram classificadas no último balanço da Dengue como cidades de incidência. É, gente. É da Dengue, viu? É isso mesmo. Essas cidades aparecem com mais casos aqui na nossa região do sul e sudoeste de Minas. Os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde contabilizam os casos desde janeiro. Só para você ter ideia. Passos tem mais de 3.383 casos prováveis e duas mortes registradas pela doença. Já São Sebastião do Paraíso aparece em seguida com 1.777 casos prováveis. Três Pontas tem 1.656 casos e uma morte registrada. Alfenas aparece em quarto lugar no ranking de casos da doença. São 613 casos prováveis. Além de Passos e Três Pontas, foram registradas mortes também pela doença em Campos Gerais e também em Guaranésia. Aqui em Poços de Caldas, segundo o boletim, entre os casos suspeitos durante todo o ano de 2019, foram 37, sendo apenas um caso no mês de outubro. Nós temos que destacar aqui mais uma vez o trabalho dos agentes de endemias, da própria Secretaria de Saúde. Que bom que nós temos poucos casos aqui na nossa cidade. Poucos casos suspeitos ainda. E uma mesa redonda foi realizada nessa semana aqui em Poços de Caldas para discutir a lei do bem. Essa lei cria incentivos fiscais às empresas e pessoas jurídicas para que elas possam realizar pesquisas e desenvolvimento de tecnologia. É isso mesmo. Angélica Azucalcas, conta tudo aqui no plantão. A mesa redonda reuniu representantes de empresas, autoridades civis, professores e alunos para discutir sobre a concessão de incentivos fiscais às empresas. Essa mesa redonda visa reunir pessoas, pesquisadores, profissionais e empresas que têm interesse em usufruir dos benefícios da lei do bem. A lei do bem foi criada há alguns anos atrás para incentivar empresas a investirem em inovação. Quando as empresas utilizam a lei do bem, parte do dinheiro investido em inovação pode ser deduzido do imposto devido das empresas. Então a empresa investe em pesquisa e ainda recebe um benefício fiscal. Giancarlo, que é consultor de negócios, teve a sua parcela de contribuição no projeto Lei do Bem. A lei do bem, quando ela surgiu inicialmente, ela recebeu um fluxo bastante grande de projetos e eu auxiliei a estruturar os critérios de seleção dos projetos. Como identificar os projetos que agregassem mais valor para o Brasil. Eu trabalhei mais na área de informática, então projetos de desenvolvimento de uso de software, por exemplo, para a área de segurança, para a área aeroespacial, na área de telecomunicações, etc. Conversamos também com o representante de uma empresa no setor de cerâmica, que há alguns anos aderiu à lei do bem. E ele destacou os benefícios fiscais. A adesão à lei do bem surgiu como mais a título de uma curiosidade, porque quando venderam a ideia, a gente viu que poderia trazer algum benefício financeiro para a empresa. O fato de você poder reduzir a carga tributária da empresa já é um grande benefício que você traz. Na companhia de Márcio Pinto, Angélica Azucalcas para o plantão. Muito obrigado, Angélica Azucalcas. Vamos falar da drogaria americana aqui no plantão, hein? A rede de farmácias do seu jeito. Hoje é quinta-feira Kids na drogaria americana. Está demais, hein? O Abel e toda a equipe, eles prepararam ofertas imperdíveis para essa quinta-feira Kids. Hoje, o que é que você compra? Olha só, tem a protetor Solar Kids da marca Nivea por R$44,90. Fralda Hipopó Hiper R$35,99. Ninho Zero Lactose por R$14,90. Tem a fralda Hiper Baby Weary por R$33,90. E a pomada B-Pantris por R$5,99. Na drogaria americana, a rede de farmácias do seu jeito. Francisco Salles, Remígio Présia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Olha só, no próximo bloco, nós vamos falar da polícia militar, hein? Eles interceptaram quatro autores de furtos. Onde? Em Andradas. Daqui a pouco, eu conto pra você. De volta aqui no plantão, uma ótima tarde pra você nessa quinta-feira. E agora tem em destaque os principais portais de poços da região e também do nosso estado. A Mantequeira, em Poços, completa 147 anos de emancipação. Parabéns à nossa linda Poços de Caldas. Ontem, um dia muito bacana, um dia lindo aqui na cidade. Vamos, Andradas. Destaque de Andradas. Nessa quinta-feira, olha só, em Portal de Andradas, a mulher é condenada a quatro anos de prisão por tentar matar a companheira. Isso? Que história é essa, hein, gente? Olha só, a AMM é contra a extinção de municípios proposto pelo governo federal. Está dando uma polêmica danada, hein? Modernidade e tribo indígena de Caldas recebem investimentos e obras. Falando dessa extinção dos municípios proposto pelo governo federal ontem, aqui na nossa região, a lista que foi divulgada ontem, estariam Bitura de Minas e também Bitura de Minas, que é aqui ao lado de Andradas, e também Senador José Bento, que fica ali ao lado de Ipuiúna, próximo ali, uma cidade de Polo, Pouso Alegre também. Gira um destaque para mim, pessoal. Vamos até a capital mineira agora. O Jornal Tempo alerta. O ônibus cai em Ribanceira na BR-040 e o acidente deixa pelo menos 16 feridos. Falando também do Pacto Federativo, o fim de municípios poderia gerar economia de pelo menos R$ 1 bilhão. Em Minas Gerais, 188 cidades têm arrecadação inferior a 10% da receita total e seriam incorporadas às cidades próximas ali. É o caso que eu citei de Bitura de Minas. Claro que isso não foi divulgado ainda, mas provavelmente, pela proximidade, seria ligado ali a Andradas. Senador José Bento, muito provavelmente, seria próximo de Ipuiúna. Ou Congoial, que seria a cidade de ao lado. Mas é um tema extremamente polêmico, porque isso envolve política. Isso envolve política. Imagina só um município ter que acabar com os prefeitos, ter que acabar com os vereadores. Eu não acredito que isso deva acontecer agora. Seria para 2025, mas é um assunto polêmico. Gira mais um destaque para mim, pessoal. Hoje em dia, um a cada cinco mineiros vive com menos de R$ 420,00 por mês. É o que aponta o IBGE. Prefeitos de municípios em risco são contra a fusão com cidades maiores e tem em verba menor. Gente, isso deve acontecer. Vai demorar um pouco, mas é provável que aconteça. Hoje em dia, também, sempre destaca o esporte. Cruzeiro e Atlético fazem, no próximo domingo, o clássico de número 70 pelo Campeonato Brasileiro. O Galo, que venceu ontem o Goiás. E o Cruzeiro, que empatou ontem lá na Arena da Baixada com o Atlético Paranaense. Último destaque do dia. Estado de Minas, agora. Olha só, Mariana, quatro anos depois, trinca em Dique e prejudica a recuperação da represa de Candonga. A represa que fica em Rio Doce. Falando também do pacote de reformas. Está muito legal esse encarte hoje, viu, gente? Saiba quais são os 211 municípios mineiros que correm risco de extinção. Então, é... Isso vai dar o que falar. Vem comigo aqui, trompa. Todo mundo sabe que sorrir é a maior expressão e maior símbolo da nossa felicidade, não é mesmo? Essa é a missão da Oralcim Implantes. Resgatar o seu sorriso e a sua mastigação. E, ó, dá tempo ainda para 2019. Chegou a hora de trocar a sua dentadura, a ponte móvel, pelo tão sonhado implante dentário. É só ligar no 3114-0300. Isso mesmo. É só ligar no 3114-0300 e agendar a sua avaliação. Você vai passar o ano novo de sorriso novo. Já pensou tudo novo na sua vida. O sorriso, ele abre portas. E junto da Oralcim Implantes, você tem todas as facilidades. 3114-0300, ali na Correia Neto, 430. É Oralcim Implantes. Um abraço ao Dr. Marlon e toda a equipe. Vamos combinar? Fala em meu nome com a Oralcim. Pode falar que assistiu aqui no plantão, porque tem uma condição diferenciada para você. Ontem, no aniversário de Poços de Caldas, os militares da primeira companhia dos bombeiros aproveitaram o feriado, vejam só vocês, e aproveitaram de uma maneira muito bacana. Eles subiram ali a trilha do Cristo, juntamente com os cadetes do terceiro ano do curso de formação de oficiais. Além da prática da atividade física, todos receberam informações sobre os vários tipos de ocorrências atendidos pelos militares ali na serra. Foram passadas várias orientações quanto aos pontos de interesse operacional. O estágio dos cadetes teve início no dia 4 e vai até o dia 15 desse mês, quando eles retornarão a Belo Horizonte para os preparativos para a formatura. A formatura é nesse mês já, né? O dia 22 desse mês está chegando já. E aí serão declarados aspirantes, oficiais também. E aí serão cada um aí, cada um vai ser designado para o município aqui do nosso estado. Boa sorte aos novos oficiais e precisamos muito do trabalho dos bombeiros. Teve furto também, né gente? Teve mais casos registrados em Andradas. Bairro Manuel Alves. Foi ontem isso? Ontem, né? Feriado só em Poços, né gente? Bom, as guarnições foram acionadas através do 190 e deram início ao rastreamento. E não é que localizaram, gente, os autores do furto. Olha só quanta coisa eles localizaram. Roupas, tênis, eletroeletrônicos, ferramentas, perfumes, joias. É, foram vários, são vários objetos de valor. Quatro pessoas foram localizadas, sendo dois menores de idade. Eles estavam em frente à casa de um dos suspeitos. Você vê na imagem que parte dos materiais furtados estavam com eles e o restante foi encontrado posteriormente em um matagal. É o modus operandi desse tipo de criminoso, né? Eles costumam mocosar os equipamentos, às vezes ali no meio de mata, em praças, até eles voltarem depois com mais tranquilidade. Bom, nessa história aí foi todo mundo encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Parabéns à Polícia Militar e parabéns também a quem denunciou. Falei há pouco de Bituro de Minas. Olha ela aparecendo aqui no plantão. O Bituro de Minas pode deixar de existir, pelo menos em quanta cidade, né? O município vizinho Andradas pode ser um dos mais de mil municípios brasileiros a deixarem de ter essa denominação casa PEC do Pacto Federativo, que foi apresentada ontem pelo governo federal, seja aprovada. A proposta do governo diz que municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria, inferior a 10% da receita, seriam incorporados a um município vizinho. Hoje, Bitura tem 3.488 habitantes, né? Segundo o último levantamento do IBGE. Então, ela estaria dentro dessa proposta do governo. Andradas, né, que é a cidade mais próxima, como eu disse, né, seria a cidade onde Bitura seria incorporada. Senador José Ben, como eu disse há pouco também, tem 1.502 habitantes. Tocos do Mogi, que é um pouco mais longe aqui de Poços de Caldas, né, com 4.101 habitantes. E Espírito Santo Dourado também, né, que fica aqui na região do sul de Minas, mas é um pouco mais distante também. Tem quase 5 mil habitantes. A região do sul de Minas poderá perder pelo menos 23 municípios, caso a PEC seja aprovada. A matéria destaca ainda que outras 11 cidades têm receita própria superior a 10%, apesar de ter a população abaixo de 5 mil. Então, elas estariam, pelo menos nesse primeiro momento, fora dessa lista. Além disso, outras 5 não tiveram os dados computados pelo IBGE. Então, quer dizer, elas correm o risco ainda de entrarem para essas estatísticas do governo federal. De acordo com a proposta do governo, gente, o que acontece? Pode seguir para mim, Marcinho. Pode tocar um barco aí. A incorporação dessas cidades valeria a partir de 2025. Então, isso vai ser discutido ainda. Ontem eu acompanhei até uma fala do ministro Paulo Guedes, dizendo que tudo pode ser mudado. Eles vão ouvir isso também, porque o que acontece? Cada região tem o seu deputado. Cada região tem o seu representante, tanto a nível estadual como também a nível federal. Isso cabe mais realmente aos deputados federais, mas, de certa forma, tem uma pressão também por parte do Estado. Isso vai gerar uma discussão muito grande. Isso vai gerar uma discussão tremenda ainda. Atualmente, 1.254 municípios, que seriam incorporados pelos vizinhos, de acordo com essas mudanças. E isso vai gerar muita discussão, não só na questão do legislativo, mas não tenho dúvidas vocês. Os próprios executivos desses municípios realmente vão tentar barrar isso aí. Ano que vem nós temos eleições municipais. Daqui, passando dois anos, já tem novamente eleições para deputados. Isso vai dar o que falar ainda, gente. Sinceramente, por mais que esteja aí programado o início dessas mudanças para 2025, eu, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer 100% como foi apresentada essa proposta. Vamos à cotação do café aqui no plantão. O mercado cafeíro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 443,00, variação positiva de R$ 10,00. No mercado futuro, com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a R$ 132,00 e R$ 0,60,00 de dólar, variação positiva de R$ 2,00 e R$ 0,15,00 de dólar. Teve furto, gente, dentro do hospital Margarita Morales. Vamos lá para a Zona Sul. Foi madrugada de hoje isso aí? É possível. A vítima é uma mulher de 47 anos. Ela disse que estava como acompanhante de um paciente. quando uma pessoa, que ela não conhece, usando uma blusa vermelha, um boné vermelho, teria adentrado ao local e furtado o celular dela, da marca Samsung. Bom, os militares foram acionados também, saíram em busca do suspeito, só que sem novidades com relação a esse caso. Que desagradável, né? Tem que tomar cuidado, não deixar o celular exposto, não, porque sempre tem ocorrência desse tipo também. E profissionais que atuam na rede de atenção psicossocial em 60 municípios aqui da região, que faz parte da Superintendência de Pouso Alegre, estão reunidos hoje, na 48ª reunião do Colegiado Gestor Regional de Saúde Mental. O encontro, realizado pela primeira vez em Poços, é um espaço para o debate, escuta dos desafios e também das dificuldades que os profissionais enfrentam em relação à política de saúde mental. É uma troca de experiências extremamente importante para o conhecimento da rede de atenção psicossocial. A 48ª reunião do Colegiado, aqui da nossa região, começou às 9 horas da manhã e segue até o fim da tarde, lá no prédio da UENG. Um bom evento a todos. E na última terça-feira, teve sessão ordinária da Câmara dos Vereadores. Angélica Azucas passou por lá, botar de conta tudo aqui no plantão. Entre os principais assuntos do dia, um pedido para assustar a aplicação do decreto que autoriza a permissão do uso oneroso de áreas públicas, de autoria da vereadora Maria Cecília Opipari, que tem a ver com a instalação de antenas de telefonia. São dois decretos que assustam os efeitos do decreto do prefeito, que autoriza o uso oneroso das praças para as instalações dessas biosites, que são essas novas antenas de telefonia da empresa TINI. Importante lembrar que a gente não é contrário nenhum à tecnologia da empresa. A gente acha que tem que ter essa expansão. O que não pode acontecer é a forma como o prefeito fez, através de um decreto, autorizando a empresa a fazer essas instalações em lugares totalmente inadequados. São praças de esporte, são parques, são praças que também atrapalham a população de uma maneira geral. Já o vereador Lucas Arruda fez um pedido de informações sobre os contratos de aluguéis de imóveis pela prefeitura. Nós queremos fazer um levantamento de quantos imóveis hoje são alugados para a prefeitura para poder colocar ali algum órgão público para fazer atendimento à população. Nós temos diversos imóveis desses alugados na área central e também em todas as regiões da cidade. A gente quer saber quanto é gasto anualmente com esses aluguéis para que a gente possa recomendar o uso de recursos advindos de vendas de outros imóveis da prefeitura para que possa ser alocado para a construção de prédios que possam atender a comunidade deixando assim de pagar aluguel. Isso seria, no princípio da eficiência, uma boa alternativa para a gestão municipal. O vereador Mauro Ivan, por sua vez, fez um pedido de informações sobre a situação do sei-padre Daniel Patrick, onde há a presença de animais como aranhas e escorpiões. Nós estamos procurados por vários pais de alunos e professores lá, na direção da escola. Desde o começo do ano, está havendo lá a entrada de animais peçonhentos, como aranha, escorpiões, ratos lá. E nós pedimos indicação lá para a prefeitura e não foi feito nem a limpeza do local. E agora, com a vinda da chuva e esse calor, novamente, voltaram a aparecer esses bichos lá. E o vereador Ricardo Sabino fez um pedido de informações sobre a cobrança de taxa de ligação do DMAI. De forma especial aqui neste requerimento, com relação à taxa da cobrança da primeira ligação do imóvel que vai ser construído ou que já foi construído, essa taxa, pelo que eu recebo muitas vezes aí dos munícipes, ela varia. E eu quero entender qual o motivo destas variações, já que não se dá um recibo com descrições do que é ou deixa de ser cobrado ali naquele ato da ligação. Esses foram os destaques da última sessão da Câmara, com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zucauskas, para o plantão. Muito obrigado, Angélica. Olha só, se você quer ter resultados melhores na sua empresa, lógica, é a dica aqui do Plantão da Tarde para você. É metodologia moderna, dividida em sete passos. É isso mesmo, você que tem a sua empresa, está passando um perrengue aí no financeiro, é isso? No crediário, no estoque, nas compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing? Pois então, entre em contato agora com a lógica software, fale meu nome, porque a sua empresa ganha três meses de assinatura. É isso mesmo, ligue agora no 0800 000 3272 e leve três meses grátis de assinatura. É tudo isso para você conhecer um pouco do trabalho que é sem sombra de dúvidas. Referência aqui em Poços de Caldas e Região. É lógica, 0800 000 3272. Daqui a pouco nós vamos mostrar que a Câmara tem discutido aí em audiência, aliás, vai discutir na próxima semana, a questão do aleitamento materno. Esse assunto volta à tona e tem entrevista também aqui no Plantão. Até já. De volta aqui no Plantão da Tade. Olha só, gente, se vocês acharam que a Artipel ficaria de fora da Black Friday, se enganaram, hein? Está rolando a Black Friday na Artipel, é isso mesmo? E esse é só o esquenta. Somente o esquenta. Olha só, pendrive 32GB de R$29,90 por R$26,90. Tem também agenda comercial, gente, de R$35,90 por R$29,90. Para hoje, estojo Box Libra, de R$54,90 por R$45,90 em dois endereços. Na CIS 674, na Rio de Janeiro 121 e também no Instagram, arroba Artipel Papelaria. A Câmara realiza uma audiência pública para discutir o tema, a importância do aleitamento materno e a implementação do Banco de Leite aqui no município. O encontro acontece na próxima segunda-feira, dia 11, a partir das 5 horas da tarde. Está no plenário. A lei municipal que criou o Banco de Leite Materno em Poços de Caldas foi aprovada lá em 2010, eu bem me lembro, hein? No entanto, não houve a efetivação da norma. Na resposta, a administração disse, segundo parlamentares, que não tinha o posto de coleta implantado no município, mas que vinha buscando alguns recursos para que a Santa Casa fizesse a implantação. Isso seria, segundo a administração, o primeiro passo para consolidar o serviço aqui na cidade. E isso até hoje, infelizmente, não foi botado em prática ainda. As inscrições para o uso da palavra durante o encontro devem ser feitas via e-mail até às 6 horas, na véspera do evento. Outras informações pelo 3729-3877 tem muita mulher engajada nesse tema. E desde 2010, você viu o tanto que a amorosidade atrapalha a nossa política. E, na verdade, isso aí é falta de vontade. Porque desde 2010, nove anos, é falta de vontade. Vai me desculpar, mas é falta de vontade. Após os dias de conscientização do Outubro Rosa, mês de prevenção quanto ao câncer de mama, estamos agora no mês de novembro. Essa campanha é voltada para os homens, extremamente importante para o público masculino. Eu quero convidar vocês para participarem conosco, porque para falar com a gente aqui, eu tenho a felicidade de receber aqui no estúdio do plantão o cirurgião oncológico, o doutor Bruno Luiz Galvão. Boa tarde, doutor Bruno. Bem-vindo ao plantão. Tudo bem? Boa tarde, Paulo. Gostaria de agradecer o convite, em nome da equipe SEMI-O, do Centro Médico Oncológico, para a gente estar podendo discutir um pouquinho hoje as medidas de prevenção do Novembro Azul. Aliás, eu sempre pergunto isso, né? Os homens ainda estão um pouco distante das mulheres, doutor? Exatamente, Paulo. Você percebe que na população masculina, a gente ainda tem uma cultura um pouquinho diferente da feminina, que elas previnem melhor em relação ao autocuidado, né? Com saúde e tudo. O homem, muitas vezes, passa a ter aquele complexo de super-herói. E, em muitos dos casos, não quer buscar uma ajuda, não quer buscar um tratamento, algo assim, que possa prevenir alguma coisa mais grave. Tem esse complexo ainda, doutor? Ah, com certeza. É muito comum ainda. Isso é cultural. Não só especificamente para o câncer de próstata, né? Mas para as outras doenças, doenças cardiovasculares, tudo. Então, é algo que a gente tem que mudar na nossa população ainda, né? E é uma coisa tão simples, a gente fala para pensar, doutor? Por causa do câncer de próstata, é um exame indolor, em muitos dos casos, no rastreamento, associado a algum outro exame laboratorial, né? Que a gente mais comumente pede é o PSA. E é algo tão simples que, às vezes, a população peca por não realizar. O pessoal confunde muito, né? O PSA é um exame de sangue? Exatamente. Tem uma idade mínima, doutor, para a realização do primeiro exame? Sim. A gente dá preferência hoje, para a população, em torno de 50 anos. Está iniciando um rastreamento. Para aqueles pacientes que têm algum histórico familiar, que têm um pai ou um irmão acometido pelo câncer de próstata, a gente dá preferência de iniciar os 40, 45 anos. Já de iniciar esse rastreamento. Então, isso quando tem um caso familiar. Exatamente. Tem que ter essa proximidade, doutor? Sim. O pai, o irmão? O pai, o irmão. É lógico que cada caso é individualizado. Mas, em termos mais gerais, a gente pode falar que as idades são essas. E, mesmo tendo essa proximidade, há algum caso na família, sempre se inicia com o PSA ou isso não é uma regra? Não, não necessariamente é uma regra, tá? Mas, a preferência do toquetal é hoje importante, tá? É algo que passa para o médico que está fazendo a avaliação. Dados importantes a respeito da próstata, do paciente, de como ela pode estar se comportando. E o PSA vem como teste complementar a isso. O PSA vem como um teste complementar, então. Isso, exatamente. Eu poderia dizer, me desculpe a ignorância, ele não seria um exame 100% preciso, o PSA? Não, não. A gente tem que associar sempre duas variáveis, além, é lógico, do histórico clínico do paciente e tudo mais, né? Muito bem. A gente sempre fala também nessa questão das cores. Sim, exatamente. Isso tem marcado, na verdade. Eu tenho acompanhado aqui, nos últimos cinco anos, fala-se mais sobre o assunto. De certa forma, isso encoraja as pessoas também, né? Sim, com certeza. A gente tem visto cada vez mais a associação de doenças oncológicas na população. Por que isso acontece? A população está envelhecendo. As doenças do passado, aquelas grandes moléstias que atingiam a humanidade, né? Doenças infecciosas, as doenças cardiovasculares, estão tendo um melhor controle. E agora a gente está num período de transição, em que essas doenças estão mais controladas na população, e as doenças oncológicas são as que necessitam de rastreamento. Então, você tem o outubro rosa, você tem o novembro azul. Todos esses meses estão ligados a algum tipo de prevenção de tumores. Houve uma inversão na história, então. Sim, exatamente. Uma preocupação com as doenças cardiovasculares? Sim, exatamente. Diminuíram? Sim, exatamente. Porque a qualidade de vida aumentou também, doutor? A qualidade de vida aumentou. A gente lembra que no passado sempre teve temas de prevenção, né? Também relacionado a esses outros tipos de doença, que surtiram efeito na população. Agora é hora da gente prevenir as doenças oncológicas. E a expectativa de vida, consequentemente, também aumentou, né? Exatamente. Prevenção e rastreamento e diagnóstico precoce. No câncer de próstata, 90% dos pacientes que têm o diagnóstico precoce da neoplasia, eles têm 90% de taxa de cura, tá? Se feito o diagnóstico precoce naquele momento. Então, isso só mostra a importância da gente estar com essas medidas, né? Isso, doutor, se diagnosticado no início. Isso, no início, exatamente. É feito uma cirurgia, uma raspagem? O que é feito ali, doutor? Não, apenas uma... A gente usa como método diagnóstico, muitas vezes, biópsia prostática. É uma biópsia? Isso, uma biópsia. A parte de cirurgia, outros dados, radioterapia, quimioterapia, isso está mais ligado ao tratamento da neoplasia em si, tá? Mas, no rastreamento, a gente usa aquilo que eu comentava, né? Então, um exame físico, um exame clínico completo, que tira a história correta do paciente, né? Que entenda o risco individual dele de desenvolver esse tipo de tumor, associado a um exame laboratorial, marcador oncológico, que é o nosso PSA. Doutor, o câncer de próstata é uma doença silenciosa? Com certeza. Ele demora a se manifestar? Sim. Ele é diferente dos outros, então? Exatamente, é. Hoje, a gente sabe que, justamente o que você falou, né? O câncer de próstata é algo bem silencioso no organismo. Então, às vezes, o paciente não procura ajuda, porque, justamente, não desenvolveu os sintomas. Então, ele acha que, classicamente, ele vai ter dificuldade para urinar, que a mixão dele vai ficar mais fraco. Isso são todos sintomas já, mas, muitas das vezes, os sintomas desenvolvem na doença avançada, não na doença inicial, que é aquela que tem mais taxa de chance de sucesso de cura. Os sintomas são a dificuldade para urinar? Isso é um dos sintomas? Apenas um, né? Pode estar relacionado a outras patologias, mas a gente sempre orienta que os pacientes não esperem, né? Não esperem ficar com dificuldade de urinar, não esperem ter alguma alteração na mixão, tá? Para poder fazer os exames e o rastreamento diagnóstico precoce. Muito bem. A ida ao médico é aquele padrão, doutor? Uma, duas vezes por ano? Sim, pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano? Exatamente. Realiza ali o exame ou o TOC ou o PSA? O TOC ou o PSA e análise individual de risco é muito importante também. Muito bem. É extremamente importante, gente. Nós temos um papel, a imprensa tem um papel importante. Eu disse aqui que nos últimos quatro, cinco anos, isso vem ganhando realmente uma notoriedade muito grande, né? E a gente espera, de certa forma, sempre falando com grandes profissionais, que a gente possa despertar isso, né? Deixar essa questão realmente do preconceito, né? Ah, eu não vou... Isso não existe mais, gente. Nós estamos vivendo uma nova era, onde todos têm acesso à informação, né, doutor? Exatamente. Está tudo muito mais fácil hoje, né? Com certeza, com certeza. Isso. É algo que a gente não pode deixar de fazer. Às vezes, por deixar de realizar ou de deixar de prevenir, uma coisa que seria muito pequenininha, um problema talvez muito mais simples de resolver, se torna um problema de uma gravidade um pouquinho maior. É um pecado que a gente não pode deixar de cometer, né? No caso, doutor Bruno, a pessoa foi diagnosticada com câncer de próstata, ela tem que fazer um acompanhamento depois, para o resto da vida? Como é que é feito isso? Sim, a pessoa com diagnóstico de câncer de próstata, a gente... existem alguns tipos de tratamento, tá? Hoje, o câncer de próstata, ele é baixo risco, ou risco intermediário, ou de risco alto. Cada um dos tipos de riscos do câncer de próstata tem um tratamento específico que é discutido junto com o paciente. Alguns vão para cirurgia, outros vão realizar um tratamento radioterápico. Alguns casos mais avançados necessitam de quimioterapia ou de hormonioterapia, dependendo do estado do paciente. Mas esse paciente que é diagnosticado com câncer de próstata, ele vai ser acompanhado ao longo da vida dele, justamente para prevenir as recidivas, né? Que é o tumor voltar em algum órgão do corpo do paciente, ou algo assim. Pode voltar então, o acompanhamento é fundamental. Não, fundamental. Fundamental. Doutor Bruno, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Sempre bom recebê-lo aqui. Boa sorte lá em sucesso no seu trabalho. Muito obrigado a todos e vamos prevenir. Vamos prevenir. Novembro Azul. Até a próxima, viu? Valeu, obrigado. Só para lembrar você, plantonista, que às 7 horas da noite tem Plantão 47 aqui na TV Plan. Eu espero por você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.